Olá, amigos. Quando o assunto é dinheiro, tudo fica mais esperto, atento, se chama atenção. Afinal, a economia não está fácil para ninguém. Mas o que eu queria falar é sobre o problema das pirâmides financeiras. Cada vez mais nós vemos esse golpe. É um golpe. Alguém vai perder e muita gente vai perder para outros se enriquecerem. E eu queria compartilhar com vocês uma explicação de uma consultora, a professora Carla Maltoni. Está no meu blog, ela deu uma entrevista na Rádio Cidade de Jundiaí, falando sobre os cuidados com isso, como funciona e tudo mais. Então, clique na descrição dessa postagem, tem lá o caminho do meu blog para você ouvir a Carla Maltoni. Cuidado com as pirâmides financeiras, ninguém faz milagre. Ok? Até mais!